Oi meninas! Então, hoje eu vim aqui porque nós vamos, eu vou ensinar vocês a fazer esses apliques aqui, tá? Hoje a gente vai estar aprendendo a fazer esses apliques aqui. Eu vou estar ensinando como você vai estampar em casa, tá bom? Vai ficar assim, ó. Eu usei para fazer aqui. Você pode estar fazendo direto na roupa. Ou como eu faço? Eu gosto, eu gosto de fazer e depois eu cortar ele e daí eu colo, tá? Então, hoje a gente vai estar aprendendo a fazer esses apliques aqui, né? O pessoal do WhatsApp, o pessoal do meu grupo, eu disponibilizei, eu vou disponibilizar os moldes da fantasia que a gente vai colocar nas próximas apostilas, nas duas apostilas de carnaval. Então, eles vão estar fazendo as fantasias. E muitas delas não tem como bordar, como estampar, como fazer a sublimação. Então, eu resolvi estar ensinando a fazer isso aqui em casa, né? De uma forma fácil, barata e rápida, ok? Eu vou estar ensinando vocês. Mas antes, eu quero que vocês prestem atenção no relato de uma de nossas amigas, uma de nossas companheiras do WhatsApp, a nossa amiga Marli, o que ela vai falar para vocês. Preste bem atenção. E você quiser participar do nosso grupo online, você entra em contato comigo. É super fácil, tem vários moldes lá disponibilizados para vocês, ok? É só você entrar em contato comigo. A primeira parcela é R$ 35,00 e depois, todo mês, R$ 15,00. E todo mês, eu disponibilizo vários moldes. Todo mês, eu disponibilizo um modelo com toda a graduação daquele modelo. E mais os moldes blind. Tem vários moldes já lá postados, eles ficam lá postados para vocês baixarem, tá? Se você entrar agora, você vai ter nove moldes, nove modelos lá com toda a graduação. Você pode entrar lá. R$ 35,00, você pode baixar. Você não vai se arrepender, eu dou todo o apoio, todo o suporte para você fazer todas as peças, tá? Nós temos o biquíni lá, que é esse aqui, olha só. Esse biquíni já está postado lá, tá? Para vocês fazerem. Tem a capa de Natal, tem o Papai Noel com mãozinha, tem o Papai Noel com presente, tem o do Réveillon, que é esse aqui. Tem o Smoke do Réveillon também, tem esse aqui. Tem vários moldes lá, e muitos outros, vários moldes lá. Calcinha, tem vários moldes lá postados. É só você entrar, você paga R$ 35,00 a primeira parcela, depois R$ 15,00 todo mês. Você escolhe um dia para pagar, ou dia 10, ou dia 20, ou dia 30. Você escolhe um dia para pagar, todo mês você paga R$ 15,00. E todo mês eu disponibilizo um modelo com toda a graduação e mais os moldes brindes que eu disponibilizo lá, ok? Você não vai se arrepender. A nossa grade é grande, ela é do RN ao 11 e mais os tamanhos especiais, que é o GG, o G, o M e o P. Que esses tamanhos, o que que é esses tamanhos especiais? Esses tamanhos especiais são os tamanhos para os cachorros, que são difíceis achar roupa, como o Pug, o Deschowski, o Budogue francês, o Budogue inglês, né? Então eles são todos, é difícil achar roupa para essas raças de cachorro. Então a nossa empresa, ela tem esse diferencial. Ela tem todos os tamanhos, inclusive os especiais, que são para esse tipo, essas raças de cachorro, para nenhum ficar de fora, ok? Agora prestem atenção no relato da nossa amiga Marli Santos. Bom, vim aqui falar um pouquinho para vocês do canal da Anemania Pet Mod. Convidar vocês para se inscrever no canal dela, para você que gosta de roupinhas pet, que tem seus filhos de quatro patas, que gosta de fazer roupinha, então, para se inscrever no canal dela, convidar também os familiares, amigos, todos para virem para o canal, o canal da Sheila Ferreira. Ela ensina a fazer as roupinhas no canal, né? E também ela tem os grupos, todos que vêm para o grupo ela ensina. Ela tem um grupo também que é maravilhoso, muito bom, onde você paga, é um grupo fechado, aí você paga a mensalidade, a primeira vez é R$35,00, sendo que R$20,00 é da inscrição e R$15,00 é mensalidade. Vem muitos moldes, já tem bastante molde lá. Só um exemplo, o do moletom, eles são bastante tamanhos, né? Então, ele tem do RN até o 11, e depois tem aquele tamanho especial também, que é o PMG. Então, olha, bastante molde mesmo, vale muito a pena, porque depois que você entra, né, paga a mensalidade, daí fica só R$15,00 todo mês, é muito bom. E daí, toda dúvida também, que tiver das roupinhas também, ela ensina, ela dá todo apoio para fazer as roupinhas, tem bastante molde, são muito bons mesmo. Eu tenho várias roupinhas já, todas que eu fiz com o molde dela, olha esses vestidinhos. Olha que coisa mais linda. Lindo, perfeito. A calcinha, olha só. Já imaginou o seu filho de quatro patas com as roupinhas assim, linda? Vai parecer uma princesinha, né? Esse aqui, esse aqui agora é o vestidinho do Réveillon. Olha só que lindo. Muito lindo mesmo. Esse aqui, ó, o smoke. Bem show. Muito fácil, prático, de colocar no meu pet. Bem bom mesmo. Olha esse vestido aqui de Natal. Um vestido Godet. Esse vestido aqui, ela tem o canal já ensinando. Já tem o vídeo. Esse aqui, ó. Esse aqui é um de Natal também, mas é o molde da Vestido da Mulher Maravilha. Esse aqui também. Tudo da Mulher Maravilha. Então, é só usar a criatividade, né? Esse aqui é o da Mulher Maravilha, ó. Que é o mesmo daquele... Desses outros aqui. Aí, as meninas sempre brincam lá no grupo que o Vestido da Mulher Maravilha tem mil e o útil agradável, né? Utilidade. Olha este. Vestido capa. Esse aqui também, ela tem vídeo ensinando. Nem todos ela tem vídeo, mas ela vai fazer. Esse aqui, olha. Olha esse aqui, que amor. Todos os moldes dela, ó. É muito lindo. Olha a camisa, gente. Olha isso. Linda, né? Eles ficam uma graça. Ficam muito lindos. Esse aqui também, ó. Um capuz. Com capuz. Um moletom de orelhinha. É um mais lindo que o outro. A capinha. Esse aqui tá bem pequenininho. Olha este aqui. É a mesma daquela ali, só que... Maior, né? Olha. Essas são lindas. Esse aqui da... Que era do Halloween. Olha. Gente, eu não sei se vocês que fazem as roupinhas patch é igual eu. A minha primeira peça eu não consigo vender. Olha isso. Eu deixo pra peça piloto. Eu até vendo. Mas só se eu for ser muito obrigada a vender. Se o cliente não quiser esperar. Se não, eu guardo. Porque... É... Pra mim, eu é relíquia. Olha isso. Daí, eu deixo com a peça piloto. Daí, a gente mostra pro cliente. As bandaninhas, ó. Todas do molde dela. Uma mais linda que a outra. Olha só. Camisa. As roupinhas são muito lindas. Olha a graça do vestidinho. É uma lindeza, né? Tudo muito lindo. Olha esse aqui. É divinos, né? E muitos outros daí também que eu já fiz. Que eu já vendi. Então, vim aqui convidar vocês. Pra vocês virem pra esse mundo pet, né? Então, gente. É isso. Vocês façam o que a Marli fez. Entrem no nosso grupo online. Você vai pagar R$35,00 a primeira parcela. Depois, todo mês, R$15,00. E você vai ter acesso a todos os moldes que estão lá. Dez modelos com toda a graduação. É tudo molde exclusivo. Tudo molde fáceis de fazer. Não tem complicação. Eu ajudo. Todo suporte. Eu ajudo. E o grupo. Nós temos o grupo do Facebook. E do WhatsApp. Onde a gente tira todas as dúvidas. Onde a gente ajuda. Então, entrem lá. Façam como a Marli. Ok? Obrigada, Marli. Beijos, querida. Agora, vamos lá fazer a nossa estampa. Vamos lá, então. Mas antes, deixem aquele joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim, quando a gente tiver vídeo novo, você vai ser notificado. Você vai ficar sabendo. E compartilhe o vídeo. Compartilhe o nosso vídeo. Convide as pessoas para acompanhar o nosso canal. Para acompanhar o nosso trabalho. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Estamos aqui. Primeiro, você vai imprimir aquela parte que eu coloco no molde. Que é esse aqui. Aí, você vai cortar ele. Tá vendo aqui? Primeiro, você vai cortar um quadrado. E o triângulo no meio. Essa parte aqui. Olha só. Você vai cortar como mostra o desenho. Essa parte que saiu de dentro, você vai transformar o S ou outra estampa. Cortando, fazendo todo o contorno ali. Vai pegar um papelão, como esse. As tintas. Né? É tinta de tecido. Eu comprei essa aqui. Acrilex. É de tecido, tá, gente? Eu vou pegar o amarelo vermelho, que é o superman que eu vou fazer. Você vai precisar de fita adesiva para colar o tecido no papelão. O papelão é para não manchar a mesa. A tesoura para você cortar. Com o estilete fica melhor, tá, gente? Fazer esse corte. Uma esponjinha. Você vai precisar da metade da metade de uma esponja, tá? A metade você corta no meio. E depois outra metade. Aí, o que nós vamos fazer? O tecido você coloca ali. Se você quiser fazer direto na peça, também dá, tá? Eu gosto de fazer assim no tecido. Depois eu corto e colo. Mas também dá para fazer direto na peça. Aí, pega o tecido. Posiciona a parte quadrada. Pega o vermelho. A tinta vermelha. A metade da esponjinha. A metade da metade da esponjinha. Se você quiser colocar a tinta num prato, é melhor. Molha a esponjinha. E passa. Prende bem o triângulo ali para não andar, para não sair do lugar. E passa a tinta em toda a parte. Passa bem a tinta. Não precisa esfregar. Só passando ele já vai sair. Se quiser fazer com o pincel, também dá. Guarda a esponjinha que dá para você lavar e usar depois, tá bom? Outra vez. Quando lava e seca ela bem. Agora pega o secador de cabelo. E seca aquela parte ali. Seca bem seco. Coloca a mão para ver se está seco. E seca bem. Está seco. Agora vamos pegar a outra parte. Parte vazada. Você vai prender bem no tecido. Qualquer tecido, tá, gente? A tinta tem que ser tinta de tecido. Você compra nas lojas de artesanato. Aí você prende com a fita. Todo esse contorno. Não tem segredo, gente. É rapidinho. É fácil. Essa é a forma que eu faço, tá? Na verdade, eu uso bastante a sublimação. Mas eu sei que muitas de vocês não têm. Então, resolvi fazer esse vídeo. Antes de eu comprar minhas máquinas de sublimar, eu fazia assim, tá, gente? Ó. Prendi bem aqui no papelão. Agora eu vou pegar a tinta amarela. A outra parte da esponjinha. Molhar bem na tinta. E passar por cima. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo. Ative o sininho. Curta nossos vídeos. Essa parte, essas estampas, eu sempre mando elas junto com os moldes. É só você imprimir em A4 e cortar ela certinho vazada, tá? Tanto da Mulher Maravilha, como do Mário, Superman. Eu sempre mando elas juntas. É só você cortar. Agora você passa o secador de novo. Lembrando que as esponjinhas você pode guardar, lavar. Lava bem elas. E deixa secar. Pra usar de novo. O papel que eu usei pra fazer isso é o... Tem a espessura de uma cartolina, tá? Esse papel de propaganda durinho de... De pizza, de... Esse papel durinho. Dá pra fazer com plástico também. Mais duro. Com tampa de... De pote. E você pode guardar isso aí sempre. Você faz todos os tamanhos e deixa guardado. Você fez a peça do tamanho e tal. Você vai lá e pega e aplica. Faz essa aplicação. Esse aí... Esse tamanho serve pro... Tamanho 3. 2, 3. Do Superman. Daquele Superman... Tanto da regata como... O Superman de pé. Ok? Depois é só tu tirar... Todas as fitas adesivas. E tá pronta a tua estampa. Eu agora eu corto ao redor... Pra aplicar com cola. Mas se você quiser aplicar... Fazer essa técnica direto na peça... Também dá. Ok? Isso aqui... Você guarda... Pra usar a próxima vez. É um papelãozinho duro. Você guarda... E usa a próxima vez. E é isso, gente. Ó. Depois eu corto e fica assim, ó. Depois eu só... Coloco na peça. Só prego na peça. Colo ele na peça, né? Com aquela cola pega mil... Cola de tecido. Eu só coloco na peça assim. Aí ele fica assim. Espero que tenham gostado. E é isso, gente. Se você gostou... Deixe teu like. Ative o sininho... Pra receber todas as notificações. Se não é inscrito, se inscreva. Compartilhe o nosso vídeo. E até a próxima. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau! 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 Tchau!